Olá, que bom que você está aqui. Meu nome é Lenil Spontini, eu sou jornalista e passo a assinar essa coluna social a partir de hoje. E essa coluna Lenil Spontini, a qual eu empresto o meu nome, a princípio, nesse mês de fevereiro, ela será semanal. A partir de março, a nossa intenção é que ela seja diária. E o que nós vamos oferecer aqui? Uma coluna social tradicional, destacar por meio de notas e por meio de fotos os seus momentos especiais, sejam eles na área política, social, empresarial, você como comerciante, empreendedor, enfim, é destacar a sua marca, o seu negócio. E como você pode perceber, a coluna está com espaços variados. Nós temos, por exemplo, ali no início, um destaque maior com fotos, um texto maior. E a nossa coluna, ela tem esse espaço que você está podendo visualizar aí. E você que é empresário, como pode aproveitar esse espaço? Pode ser por meio de uma entrevista, pode ser por meio de uma cobertura social, o lançamento da sua marca aí na sua empresa. Ah, e se você é comerciante, é a mesma coisa. Nós vamos até você, você vem até nós, nós gravamos aqui uma entrevista bacana. Enfim, o importante é destacar o seu produto, a sua marca, é atender o seu cliente com o melhor que você tem. E se você é político, aproveite esse espaço e faça aí uma apresentação das suas propostas de campanha. O que você pretende oferecer? Você que é aí candidato a governador, senador, deputado federal, deputado estadual, enfim. Nós precisamos te ouvir. Então ocupe esse espaço junto com a gente. E aí vocês me perguntam, Lenilce, mas fica só nisso? Fica só nessa entrevista? Como que vai ser essa coluna social? Fica só naquele, no que a gente vê lá em cima, que são aquelas fotos com a material lado, as fotos e notinhas, aquelas notinhas soltas abaixo do vídeo? Não, não é só isso. Nós temos muito mais a oferecer. A partir do momento que você entrar para a coluna social Lenilce Pontini, você vai ter aí por um tempo determinado por você, se vai ser de um dia, uma semana, um mês, enfim, o tempo que você quiser, nós vamos estar trabalhando a sua marca de uma forma descontraída, como todo mundo gosta de ver em rede social. E aí você me pergunta, como que eu faço para participar da coluna social Lenilce Pontini? É muito fácil, você já está nela. Faça contato comigo pelo WhatsApp e eu te explico melhor. A coluna social Lenilce Pontini, ela não se limita somente a esse espaço que nós estamos visualizando aqui agora. A partir do momento que você anuncia com a gente, a partir do momento que você aparece aqui na coluna social, ao mesmo tempo você estará em todas as redes sociais. Tanto as suas, porque nós vamos desenvolver um material interessante para você estar fazendo as suas publicações, como aqui nas nossas redes sociais. Então é um trabalho que vai se tornar muito grande, muito amplo. Compartilhe essa ideia com os amigos, porque quanto mais seguidores a coluna social tiver, mais seguidores a sua marca também terá. Legenda Adriana Zanotto